Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí, né, num jogo muito querido aí pelo canal, o nosso joguinho Motor Talk, que é o nosso simulador de motoristas, né? Hoje, nesse episódio, nós vamos comprar... Ô caramba, sai da frente, cara! Nós vamos comprar o carro mais caro do jogo, é isso mesmo! Nós vamos atrás da Lamborghini, deixa eu alterar aqui um pouquinho, que eu gosto de jogar um pouco na câmera de dentro. Então, nós estamos indo atrás da nossa Lamborghini, tá? Esse carro custa 300 mil, como vocês podem ver ali no canto da tela, eu consegui já juntar essa grana, né? Demorou bastante pra juntar esse dinheiro... Ah, eu não vou ficar atrás aqui, minha Kombi tem motor. Demorou bastante pra mim juntar esse dinheiro, tá? Eu não sei muito sobre o carro, né? Ai, caramba! Quase deu o acidente já! Eu não sei muito sobre o carro, a gente acabou de passar pra uma Lamborghini ali, né? Eu não vou deixar ela original, lógico, né? Eu quero que eu vou transformar ela, customizar, deixar ela mais forte do que ela já é, né? Então, antes, quando a gente chegar lá, antes de comprar o carro, né? Vamos olhar as especificações técnicas pra ver como é que ela tá, né? Até onde eu sei, ela só tem quatro marchas original, né? Eu não sei se ela tem mais do que isso original, porque da última vez, eu usei uma Lamborghini alugada, né? E ela só ia até a quarta marcha, mas vai saber se não mudou, né? Com esse tempo que eu não joguei. Irra! O combizinho distracionou legal, hein? Ó a polícia aí, jura que a polícia vai pegar a nossa Kombi turbinada, né? Até mais, otária! Então, pessoal, é isso aí. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like aí, acionem o sininho de notificações e compartilhem o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então, bora lá! Ó aí, ó, dando top speed na Kombi, então, vamos dar uma olhadinha em quanto é que ela vai chegar. Mais uma Lamborghini aí. Agora que a gente vai comprar a Lamborghini, aparece um monte de Lamborghini, né? Como é que pode? Cortou em 161 km por hora. Cara, é um top speed bom na Kombizinha, velho. E isso pra aquecer o motor também. Caraca, nem olhei se eu tinha combustível, agora que eu reparei. Ainda bem que eu tô de tanque cheio. Bah, que burrada! Ah, o nosso GPS tá mandando dobrar aqui à direita, mas eu vou ir reto. Eu vou lá por baixo. Lotária de novo! É a nossa Kombi dando no corte. Se vocês quiserem, eu posso alongar um pouco mais as marchas dela pra ela pegar um pouco mais de speed, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ui! Passei meio que reto. Esqueci de frear antes. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu aumente o top speed da Kombi. Dá pra fazer ela pegar uns 200 aí. Porque como vocês podem ver, ela corta o motor ali, é 161, fácil, fácil. Dá pra meter uns 200 por hora na Kombi. Coitada pela pista, não tem nem chance. Vou passar pelo lado do caminhãozinho aqui. Opa! Isso aí, gurizada. Botei na câmera de fora aqui. Chegamos aqui na concessionária, onde tá a Lamborghini. Vamos estacionar a nossa Kombi ali na nossa casa mesmo. Nossa casa é bem pertinho, né? Então vamos deixar ela estacionadinha aqui, bonitinha na nossa casa. Botar ela de ré ali, né? Porque fica mais bonito. Olha a nossa Kombiseira com roda. Pintura especial, motor, tudo pronto nela. Aí, olha aí que bonito. Bem estacionadinho, vaga, tá segura. Puxa a freia de mão e desce do carro, né? Então, agora... Tá, o câmbio tá no neutro, né? Agora, vamos comprar a Lamborghini, né? Mas antes, como eu disse, vamos dar uma olhada nas especificações. Olha o Supra. O que vocês acham? Devo comprar o Supra também? Cara, não tem mais espaço na garagem pra tanto carro, mas, né? Que se exploda. Olha aí, ó. Caramba, é muito caro. É 300 mil. Ai, deixa eu ver pra cima a Lamborghini. 300 mil a Lamborghini. 300 mil. O mais barato são esses de 10 conto aqui, eu acho. Ah, não, tem o kart que é de 5. O kartzinho é 5. Ah, vou comprar o kart pra dar um rolê com ele. Será que dá pra turbinar o kart? Bah, seria maneiro se desse pra turbinar o kart, hein? Bah, maneiro, maneiro. Beleza. Vamos olhar as especificações técnicas. Informações do veículo. Então, V8 de 320 HP. Esportivo de... Olha, já veio com 6 marchas. Não é 4, não. Errei. São 6. Tá. Tracionado nas 4. Motor atrás. Caramba. É caro. Levou muito tempo pra mim conseguir juntar essa grana aqui. E se levou. Mas beleza. Vamos lá. Ai, meu coração. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Demorei muito nesse jogo pra fazer isso. É. É. 300 conto gastado. Vai sobrar 10 mil só. É 10 que eu tenho lá. E nem aparece agora. Hum, comprei. Ah, sobrou 10 mil. Olha aí a Lamborghini. Toda nossa. Ai, meu coração. Velho do céu. É muita grana. Muita grana. É, eu sumi com o bagulho. Pah, é muito dinheiro. Mas. Temos o carro mais caro do jogo. Bora testar, então, o setup original dele. Vamos. Vamos marcar ali no mapa, então. Nosso local aqui, onde dá pra acelerar mais, né. Aproximar bem aqui. Tá marcado. Oh. Só nos resta pegar ela. Ligar. Eita. Botou errado. Ligar. Deixa eu ver. Seis marchas mesmo, ó. E. Pena que nesse jogo, os barulhos dos motores, pra mim, são todos iguais. É. É uma coisa aí que eu acho que deveria ser alterado, tá. Deveria mudar o barulho pra cada carro. Mas, né. Bom, primeira marcha já deu nos 80. 82 a primeira marcha. Eu não preciso nem sair da primeira pra andar aqui. Botei a segunda. Como ele é traçadado nas quatro, ele é um pouco difícil de fazer curva. Né. Ele desliza pouco. Então, não tem como sair de lado nas curvas pra ajudar. Mas, enfim, né. Segunda já deu 117. Ó, a terceira já emendando a 150. Eita. Já pegou a areia. Grama, né. Que que houve? Apagou o carro. Caraca, zé. Cara, o top speed dele já aqui já deu 173 km por hora. Ó, naquela reta ali vai emendar então tudo que pode, né. Ó, vamos ver a segundinha. 122 km por hora de segunda. Segunda, hein. Terceira. 165. Terceira, 165. Beleza. Agora vamos acelerar. Vamos ver quanto é que esse cara vai chegar. Terceira, 165. Cortou. Quarta. É uma subida então, tá penando um pouco. Já cheguei, já passei do top speed de antes. Fazer a curva bem fechadinha aqui, caindo bem aberta. Já tô a 180. Vou chegar a 190 já. A quarta dela vai cortar em 210. 208. Cortou a quarta. Tá, agora é descidinha. Vai empalar um pouco mais fácil. Tô cuidando pra não sair desando. Top speed já deu de 230 km por hora. E ferveu o motor. E acabou a pista também. 230,8 km por hora. Top speed dela. Cara, é um carro rápido. Precisa esticar mais as marchas? Com certeza não. Com certeza não precisa esticar mais as marchas. Porque eu não consegui nem botar a cesta. O que nós vamos fazer é melhorar a situação do motor dela, né? Então, pra isso nós precisamos fazer mais dinheiro, obviamente. E decidir o que a gente vai fazer com ela. Se vai ser só carro de passeio como o nosso Vista, né? Que é o nosso carro de polícia pra drift. Ou se nós vamos usar ela pra fazer, talvez, táxi. Quem sabe a gente troca a nossa BMW e bote o táxi nessa daqui. O que vocês acham? Acha uma boa ideia? Uou, 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 uou. Ah, opa. Antes que me perguntem, o interior dela é igual a todos os outros carros, tá? Só é um pouco mais baixo. O nosso assento fica um pouco mais embaixo. Tô voltando ali pra nossa casa. Já sei o caminho de cabeça, né? De tanto que eu jogo ele. Beleza, vambora. Então, rapaziada, é isso aí. Comprei a Lamborghini, mostrei a velocidade final. Ou tentei chegar na velocidade final com ela, né? Não rolou. Não deu muito certo. É um carro que precisa de muita pista. Agora a gente precisa... Ai, freio, ó. A gente precisa melhorar esse motor aqui. É um motor forte? É, com certeza. É um motor muito forte. Mas eu ainda quero mais potência. Quero muito mais potência nesse carro. Pra poder tentar chegar no top speed naquela pequena reta que temos ali, né? Mas e aí? Decidam aí, deixem nos comentários o que vocês acham. Trocamos a nossa BMW pela Lamborghini pra fazer os táxis? E eu acho que valeria a pena, hein? Opa! Eu acho que valeria muito a pena trocar o nosso táxi da BMW pela Lamborghini. Transformar a Lamborghini em um táxi. Porque ela tem muito mais estabilidade. Talvez aí eu consiga chegar no lugar a tempo, né? Tem esse detalhe. Vamos acelerar. Vambora. Vamos dar a pisão. Ah, você já passou da sua casa. Sim, eu sei. Eu tô ligado. Ela é muito estável. Por causa da atração nas quatro. Só que eu preciso melhorar o freio dela também. O freio dela tá bem ruinzinho. Vamos cortar... Ah, véi! Já danifiquei a Lamborghini. Barbaridade. Eu achei que não ia bater, mas pelo visto a calceria dela é mais larga que a dos outros. É, eu não tava esperando pelaquela pancada ali. Bom, agora o que me resta é consertar, né? Mas beleza. Bom, vamos voltar pra oficina e vamos consertar, então, com esse dinheirinho que eu dei. Seguindo por aqui, eu chego lá na oficina. Bom, tô chegando aqui na oficina. Aconteceu um... Opa, passei, 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 passei. Aconteceu um acidente um pouquinho mais grave, que eu não consegui gravar. Eita, bati na parede. Que eu não consegui gravar, porque deu uma pequena falha aqui no gravador, né? Mas acontece. Então, vamos ver qual foi o tamanho... Opa! Qual foi o tamanho do estrago? Tá, não foi tanto. Beleza. Vamos dar o fora. Opa! Quase derrubei o controle no chão. Então tá, pessoal. Então, tá aí. Compramos a Lamborghini. Eu, sinceramente, acho muito feia essa cor aqui dela, tá? Eu não gosto dessa cor amarela, laranjada, sei lá o que que é isso. Tá? Próximo vídeo, então, vai ser... Customizando ela, né? Deixando ela preparada. Então, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Nesses comentários aqui, além de dizer pra mim, se vocês querem que eu deixe... Ah, não desliguei o motor, né? Se vocês querem que eu deixe ela como táxi, eu quero que vocês vejam que cor eu devo pintar ela. Vermelho, azul, preto, laranja, colorido. Digam aí que tipo de cor vocês acham que fica o melhor pra essa Lamborghini. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!